Mais saúde para a população. Duas academias ao ar livre serão instaladas nas praças Guido Miquete, no Jardim Imperador, e Paulo Elias Antônio, no Jardim Paulistano. Isso porque foi autorizada pela Câmara Municipal a liberação de R$ 100 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Arlindo Chinaglia, por intermediação do presidente da Casa de Leis, Paulo Landim. Eu gosto sempre de ressaltar que os projetos de instalação de academia ao ar livre começaram há algum tempo, mais precisamente no ano de 2020, quando nós reunimos um grupo de moradores de diversos bairros de Araraquara, e esses moradores nos apresentaram como uma das suas principais necessidades, justamente a existência de mais equipamentos públicos voltados para a prática de atividades físicas. Além dessas duas, serão instaladas mais três academias ao ar livre em Araraquara. Isso mostra, mais uma vez, o compromisso do nosso mandato para a saúde e o bem-estar da população.